Eu sei que você é bom, mas se o cordeiro não chegar e nada acontece Antes de usar a sua ferramenta, usa o cordeiro primeiro Pega no ombro de quem tá na direita, pega no ombro de quem tá na esquerda Chacoada pro lado e diz pra ela, esta noite quem aparece é o cordeiro Quem brilha é o cordeiro, a glória é do cordeiro Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da TV Shalom Para o Youtube poder lhe informar toda vez que for publicado um vídeo novo É necessário você se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações Faraó, perdendo o seu primogênito, ele resolve liberar o povo para adorar e sacrificar ao Senhor Porém, quando o povo já está no meio do caminho, a ideia de Faraó é mudada Ele prepara os seus cavalos e os seus cavaleiros para ir atrás do povo hebreu novamente E que é nesse momento que o povo começa a murmurar contra Moisés Moisés, tu me tiraste do Egito para padecer aqui na mão de Faraó Moisés fala com Deus E Deus manda Moisés estender o cajado sobre o mar Porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o verão Eu o Senhor pelejarei por vós E vós calareis Moisés estendendo um cajado sobre o mar O texto vai dizer que o mar se abriu E o povo de Israel passou com os seus pés enxutos Uma mulher por nome Miriam Ela começa a salmodear e a cantar ao Senhor Depois da libertação que Deus tinha feito para o povo de Israel Mas a luta mais difícil do povo hebreu não era o Egito Agora o povo está em uma luta travada consigo mesmo Em caminhar no deserto Porém, o povo só anda murmurando O povo hebreu é um povo que não é grato Pelo homem que Deus levantou para liderar eles O povo está no deserto E começa mais uma vez a murmurar contra Moisés Moisés, tu me tiraste da mão de faraó Para padecer fome aqui no deserto Moisés fala com Deus E Deus envia a maná do céu Mas o povo é tão ingrato Que volta a murmurar novamente Moisés, tu me tiraste do Egito Para padecer sede aqui no deserto Moisés fala com Deus E Deus faz água sair da rocha O povo murmura O texto vai dizer que Moisés sobe para o monte E que é nesse momento que Deus dá as tábuas Dos dez mandamentos para ele Mas quando Moisés está descendo do monte De longe, ele avista um bezerro de ouro O que é que o povo está fazendo Adorando a outros deuses e imagens Aquilo que Deus disse que não era para fazer O povo hebreu é um povo rebelde O povo hebreu é um povo ingrato E por causa disso está caminhando Quarenta anos no deserto sem parar O discípulo de Moisés por nome Josué Está vendo tudo isso E está aprendendo com a sua liderança Moisés, ele lidera o povo Porém, ele não vai entrar na terra prometida E Deus promete ela para Josué Josué pega a liderança E começa a liderar o povo hebreu O segredo aqui é a terra prometida Que Deus prometeu para todos os hebreus Josué começa a ordem que foi dada por Deus De levar o povo para a terra prometida Ele se depara em Jericó As muralhas mais fortes daquela época Um lugar bem preparado Com o seu rei bem organizado Porém, quando Josué sobe do monte O Senhor se apresenta para o mesmo Mas Deus, ele se apresenta para Josué Como se apresentou para o líder de Josué, Moisés Josué, tire as sandálias dos vossos pés Porque a terra que tu pisa é uma terra santa O texto vai dizer que o anjo que se apresenta para Josué Ele está com uma espada fora da bainha Ele avista Josué e manda o mesmo tirar as sandálias dos pés E Deus começa a falar com Josué Você tem visto a Jericó Os seus soldados, os seus reis, os homens valentes Eu tenho dado na sua mão Mas você só vai conseguir entrar em Jericó Se você tirar as sandálias e ter reverência para mim Olhe para alguém que está do seu lado E diga para ele, anjo na Bíblia Com uma espada fora da bainha É sinônimo de pelo menos uma coisa Sabe o que é? É que o anjo desceu para guerrear Deus está olhando para Josué E está dizendo Jericó já está na sua mão Porque eu já enviei um guerreiro do céu Para guerrear ao teu favor Eu te peço que levante a mão por favor Não se preocupe Se Jericó está fechada por dentro E por fora Deus está dizendo Eu estou me enviando nesta noite Guerreiro Para pelejar ao seu favor Quem tem glória, dá glória Quem tem aleluia, dá aleluia A sandália para os hebreus E para os judeus Simboliza uma coisa Todo judeu não anda descalço Porque o judeu que anda descalço É alguém que não tem nome Alguém que é escravo da sociedade Sandália para os judeus Simboliza nome É por isso que Deus está mandando Josué Tirar as sandálias dos seus pés O que é que Deus está dizendo Para eu guerrear ao seu favor O seu nome tem que desaparecer E quem tem que aparecer aqui Sou meu Olhe para alguém que está do seu lado E diga para ele A sua voz é boa Mas quem aparece é Deus Você prega até bem Mas quem aparece é Deus Você canta até bem Mas quem aparece é Deus Se você quer Jericó Vai ter que entender Que você está que nem Jumão Batista no deserto É o João nascido de mulher Diminua em o teu espírito Criança Glória a Deus Josué Tira as sandálias Eu vou guerrear ao seu favor Quantos me ouvem Diga amém Você precisa entender isso aqui Dentro do capítulo 6 Do livro de Josué Você vai encontrar As três tipos de submissões Que você pode se encontrar Dentro de todo o contexto bíblico E nos 66 livros Que a bíblia possui Pastor O que é submissão? Submissão é se submeter Alguém maior do que você A primeira submissão Que vai aparecer No livro de Josué Capítulo 6 É a submissão divina É quando Josué Se submete A vontade de Deus E qual é a vontade divina? Josué Tira as sandálias Dos seus pés A primeira submissão É a submissão divina A segunda submissão É a submissão espiritual Qual é a submissão espiritual? Do líder da igreja De quem lidera a igreja Passando para a igreja Deus olha para Josué E diz Filho Você vai mandar o povo Jejumar E santificar E vai mandar o povo Arrudear a cidade E na sétima volta Vocês vão gritar Mas antes de gritar Vocês vão pegar um chifre De trombeta De cordeiro E vão soar A segunda submissão É o povo Obedecendo A Josué A primeira submissão É Josué Obedecendo A Deus Primeira submissão Submissão divina Segunda submissão Submissão espiritual Terceira e última submissão É a submissão humana O rei de Jericó Abre um decreto E qual é o decreto? Jericó Está firmemente Fechada Por dentro E por fora Ninguém entra E ninguém sai Sabe qual é o segredo De Josué Conseguir entrar Em Jericó O segredo É ele se submeter A vontade De Deus Olhe para alguém Que está do seu lado E diga para ele Não adianta cantar Se não obedece Não adianta pregar Se não obedece Não adianta ter voz boa Se não obedece Sabe por que? Tem gente Que já recebeu Muitas promessas E ainda não foi Concretizadas Ele é até bom Ele até prega bem Ele até canta bem Ele até tem seguidor Nas redes sociais Mas ele não obedece Deus está dizendo Que é Jericó Na sua mão Vai ter que aprender Obedecer Olhe para quem está Do seu lado E diga para ele Nesta noite Deus vai te ensinar A obedecer Porque é melhor Do que sacrificar Quem está comigo Dê glória a Deus Eu vou te contar O segredo De Josué 6 Você nunca ouviu Isso aqui Na sua vida Pastor E qual é o segredo De Josué 6 Tem muita gente Dizendo que as muralhas Caiu Por causa do grito Não, não, não Pastor E por que As muralhas Caíram Qual foi a ordem De Deus Para Josué Antes de vocês Gritarem Vocês vão pegar A trombeta Com chifre Do cordeiro E vão Soar Primeiro Depois Da trombeta Soada Vocês gritam Depois Pastor E por que Jericó caiu Porque antes Da voz do povo Chegar A voz do cordeiro Chegou Primeiro Você não veio adorar Eu vou repetir Isso aqui Eu sei que você é bom Mas se o cordeiro Não chegar aqui hoje Nada acontece Eu sei que você é bom Mas se o cordeiro Não chegar E nada Acontece Antes de usar A sua ferramenta Usa o cordeiro Primeiro Pega no ombro De quem está na direita Pega no ombro De quem está na esquerda Chacoada é pro lado E diz pra ela Esta noite Quem aparece É o cordeiro Quem brilha É o cordeiro A glória É do cordeiro A honra É Quem veio adorar Quem veio adorar Quem veio adorar Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo O cordeiro O cordeiro Tá chegando Na sua casa Na sua vida E ele tá dizendo Nenhuma Ferramenta Preparada Contra a sua vida Uma glória Acaba de cair Na igreja Uma glória Acaba de cair Na igreja Sabe por que Estamos recebendo Porque o cordeiro Falou Onde tem dois Ou três Reunido No meu nome Eu estou No meio 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 De fog Sabe por que João Batista Deixou um legado Porque ele pregava Dizendo Eu João Batizo Como água Mas vem um Após mim Que eu não sou Digno de desardar As alpargas Dos seus pés Ele é maior Do que eu Ele não só Batiza Como água Mas ele batiza Com fogo E como Espírito Santo João tá dizendo Eu sou pouca coisa Eu sou biscoito Velho Pra o cordeiro Que tá vindo aí A glória é dele Eu tiro A sandália dele A honra é dele Eu me prosto Perente Você tá sentindo O que eu tô sentindo A honra é baroxaia Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Desce aqui Esta noite E nós te pedimos Só um pouco Dessa glória Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Então abra a boca Minha glória De que tem gente por aí Que você sabe que é bom Prega bem Canta bem Pastoreia bem Mas você olha e diz Por que não vinga? Por que o ministério Não aparece? Sabe por quê? Por que o cordeiro Não chegou primeiro Quer ser bem sucedido Quer ter uma vida estabilizada Quem está aos pés de Deus Deixe o cordeiro Aparecer? Aparecer Glória a Deus Josué Josué Antes de vocês gritarem Antes de vocês gritarem Vocês pegam A trombeta com o chifre do cordeiro E soam primeiro Depois que soarem Vocês gritam O povo fez O povo fez como Deus mandou As muralhas caíram Porém Tem o decreto De Josué Para todos os seus soldados E qual é o decreto? Tem uma mulher Por nome Raab Com lenço vermelho Na suba Janela Todos que estiverem Dentro da casa Desta mulher E ela Não devem Morrer Mas Deus não trabalhava assim No velho testamentário Era um tempo de guerra Quando Deus entrava Entrava para exterminar Os inimigos Não podia Sobrar Ninguém Eu te provo Você lembra de Saúl? Deus olha para Saúl e fala Filho, vai lá Mata todo mundo E volta Saúl deixa o rei vivo E o gado Para sacrificar Aí Deus fala Saúl, não se agradei Porque a ordem é uma só Qual é a ordem? Entrar E matar Todos os inimigos Deus Trabalhava Assim No velho testamentário Mas se Deus Trabalha assim Por que Raab Tem que ficar viva? Vou repetir Se Deus Trabalha assim Por que Raab Tem que ficar viva? Porque onde o cordeiro chega Quem era para morrer Fica vivo Você não pegou Aonde o cordeiro chega Quem era para morrer Fica vivo Dê uma lembrança Aí no seu passado E fale Já era para eu ter morrido Há muito tempo Ei pastor Gilvan Quantas vezes A bala passou perto E eu não morri E alguém gritou Foi sorte Mas não foi sorte De coisa alguma Foi porque O cordeiro Chegou Se coloca de pé Olha para alguém Olha para alguém Diga para ele Não existe sorte Na sua vida Existe o filho de Deus Que te guarda Que te protege Que não tosta nele Que não dorme Alguém está dizendo Que vai acabar Como a sua família Mas o cordeiro Mas o cordeiro está dizendo Se eu chegar primeiro Pastor Amanda Ninguém da sua casa morre Quando o cordeiro Aparece para João Na ilha de Patmos Com seu corpo glorificado Ele vai dizer João Sou meu Que desce Que desce nas profundezas Tomei a chave Da mão de Satanás E tem o poder Da vida E o poder E da morte Tem gente batendo Na sua porta E dizendo Deve Tiro ontem Ele quase morria Mas não morreu Que sorte Aquele rapaz teve Não foi sorte Foi a mão do cordeiro Alguém olhou Para o seu filho E falou Escapou Porque foi sorte Não foi sorte Foi o cordeiro Fale para alguém Que está do seu lado E diga para ele Não tem mais Fale mais forte Não tem mais O cordeiro Chegou 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 Quem tem glória Da glória Quem tem Aleluia Se possível Eu gostaria Da sua ajuda Para compartilhar O link Desse vídeo No grupo Do zap Da família Dos amigos Da igreja Vamos fazer Com que este vídeo Chegue No maior número De pessoas Possíveis Deixe um comentário Nesse vídeo Pode ser uma crítica Construtiva Ou manifestar A sua opinião Acerca desse assunto Eu gostaria muito Que você comentasse Para mim Saber a sua opinião É muito importante O que você acha Que você acha Que você acha Que você acha E aí